Olha nóis aí galera, canal clandestino de channel O veló pra macho Tamo aqui nessa Miserenta M25 Vou sair nessa próxima saída aqui Louton Vou fazer um supermercadozinho Na 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 Do 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 Morisons Aquele um oferecimento O mijo que vai Revolucionar a sua vida Eu coloquei um vídeo aí Essa semana, acho que foi sexta Sexta ou sábado Esses dias aí Gravado com o celular Esse que eu tô gravando aqui agora Que é um Samsung É um Samsung Ele grava em 4K Ele grava em 4K Eu coloco a impostação dele lá Na máxima da resolução Ótimo, top Pá Vou lá, faço edição do negócio Tudo bonitinho Eu solto no YouTube E o YouTube vai lá Me programa ele Me publica ele A 144 Nem sei o que P Ou seja Ficou parecendo que o vídeo foi gravado Com aquelas Aquelas máquinas fotográficas Que tinham uns rolinhos ainda Você faz a porra do negócio Vai lá Edita Faz o traitudo Mas apesar que eu tô fazendo com o celular O YouTube vai lá e caga Esse mundo Caga Cagaram Eu ia retirar ele Fazer Fazer o Reditar ele de novo E tudo E Foda-se Vou mexer com esse não Do jeito que for Vai ficar lá Foda pra vocês Que estão aí Que assistem Que vão assistir o negócio Com 2 pixels Na televisão Ou no celular Ou aquilo que é Mas Você faz o bagulho legal E tudo Tenta fazer o negócio legal E tudo E Já tem tempo Já que eu tô descrençado Nesse negócio Passa assim Porque Tem pessoas Que aprendem alguma coisa Tem pessoas Que absorvem Outra coisa Tem pessoas Que Que gostam Que é um Mas Pra Pra mim Eu falo por mim Eu não falo Com nenhuma outra pessoa Vou repetir Não ganho nada Porque não ganho nada Porque é a entradinha Deles lá Que eles colocam lá Porque o YouTube Que é que a gente Coloca vídeo todo dia Pra manter seu canal Num certo nível E tudo Eu falo assim Deixa eu ver Se eu colocar um vídeo Uma vez na semana Ou duas Pra ver o que acontece Aí vai lá E joga seu canal Lá embaixo Que é a consistência Constância Se você não tiver constância Seu canal vai lá pra baixo Aí você vê canal De quase 200 mil 180 e tantos ali Com visualização De um canal De mil pessoas Que graça tem isso Top pelas pessoas Que segue Que segue tudo Mas Tira aquela Eu nunca tinha gravado Eu nunca tinha gravado celular Eu grava sempre Minhas câmeras Comprar a câmera O calhar a 4 ali Pra fazer o bagulho Top e tudo E não gasta mais dinheiro Essa porra Não gasta Mas nem fudendo mais Não vale a pena E eu não era E eu não era desses Grava assim Celular aqui na frente Filmar na estrada Esse negócio E nunca Câmera na cabeça E o que é isso Aquilo Câmera pregada aqui atrás Comprava uma Pica de uma câmera lá Gastei 3 mil Contra aquela Que me roubaram Ela Pra colocar no YouTube E tudo Aquela porra toda Pra fazer um negócio legal E tudo Ou seja Por um lado Não te dá Não te dá A outra Que segurou o tanço Pra mim aqui Beleza E o trem vai estar parado Aí também Bosta Nossa Tá um inferno Esses dias aqui Choveu pra caramba Ventou pra caramba Fechou ali As pontes Toda aí Ontem Virou um Virou um inferno Isso daqui Acabou os lockdown Abriu o tour Abriu os bairros Restaurante E tudo Virou essa Tá todo mundo na rua Acho que quem não andava de carro Agora comprou dois carros Pra andar Encheu Agora encheu Ou seja O negócio é legal Assim Quando te dá Estímulo Estímulo né Quando você tá Estimulado a fazer uma coisa Você trabalha bastante Pra ter aquele salário legal No fim do mês Se você ralar pra caralho E chegar no final do mês E você não tem dinheiro nenhum Te desanima Pô Você tá ralando lá E tudo Cadê O salário legal Não tem Não tem Então te desanima Você tá lá Fazendo Sei lá Qualquer coisa lá E até Pode ser qualquer tipo de coisa Que a pessoa for fazer Ela sempre faz Com a esperança De algo em troca Que seja Admiração Que seja Retorno econômico Que seja Que seja Que seja o que for Ninguém Ninguém faz nada Por nada É que eu vou construir Um montinho de barro Aqui Feito com estátua Não sei o que No meio do mato Aqui onde ninguém vai ver Quase todo mundo Faz alguma coisa Com aquilo Esperando alguma coisa Em troca Quase todo mundo O YouTube É um daqueles que Tira o estímulo Total da pessoa Eles querem que você Publica todo dia Você fica alienado Naquilo ali E ele mesmo Tira aquele estímulo Que você tinha Pronto Você vai lá Grava a porra do vídeo Em 4K E vai lá E te solta Em 144 E muitos que assistem Nem entendem O cara colocou Um vídeo bosta O cara fala Que segue o canal E tudo lá E vê que Deve ter acontecido Algumas coisas Erratas Porque não é normal O cara soltou O vídeo bosta Eu não assisto Já falei várias vezes Eu não assisto canal De ninguém Eu não Não sigo canal De ninguém Que na temática Minha aqui De caminhão Nenhum Eu já falo Eu não sigo canal De ninguém Não assisto canal De ninguém Vejo uns de moto De vez em quando Ou de notícia Ou de curso de inglês Que serve pra mim Alguns canais De filosofia Alguns canais Coisa assim Que é do meu interesse Agora no momento Mas canal de caminhão Eu não assisto ninguém Alguns tempos atrás Ainda assistia Seguia um ou outro Vou citar o nome De ninguém Mas Ainda seguia ainda Que essa É a outra questão Também Você acha que Que deixa você Mais desgostado Você acha que Pô Os caras É legal Pô O Youtube Fez um giro De amizade Que a gente É tudo brother A gente Porra A gente se encontrou No Youtube E eu tenho canal Você tem canal E não sei o que Aquela caralhão Quatro Que top Que isso Que aquilo Fiz amizade Com um né O neguinho escora As pessoas escoram É igual o canal Daquele cara lá Do malucão lá Do 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 mofobics Não chama de mofobics O que ele fala É um bando de trouxa Sentado num trono de pó Que eu acho legal Esse termo que ele usa Porque o Youtube Cria isso daí Às vezes é um bando de gente Sentado num trono de pó Achando que Que Parabéns Você deu certa pra lá Ia virar pra lá E virar pra cá Muito bem Parabéns Gostei É Clandestino Eu sou seu fã Nossa Cara Você é top Vai dirigir Com vocês Aquela coisa Caraca Gente boa Nossa Cara É isso Cara É isso Sigo você Você é brother pra caralho Não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Eu tenho um canalzinho também Fala do meu canalzinho Estou com 5 inscritos Beleza Gente Segue o canal do cara Cara é gente boa Meu amigo O cara pega 2 3 mil inscritos Ali Já está com o rei Na barriga O cara Ele chega a te bloquear Do whatsapp Não fala com você mais Por que Com 200 inscritos que tinha O cara está com 2 mil Lá 1.500 2 mil Pronto Cresceu o rei na barriga O cara acha que está O bambambam Não fala com você mais Aí parece outro Oh cara Você é top Vai Do seu game Aquela Aquela coisa toda Linho Lá vem mais um Fala do meu canal Fala do meu canal Fala do meu canal Ajuda lá Eu curto você demais Nossa Você é top Você é isso Você é aquilo Vai lá Pega mais um pouquinho De inscritos Tipo Bem São números Números Porque são números O cara está aqui hoje Batei palmas Para você aqui Achando que você é o cara Mas hoje está No canal do outro Lá te xingando E as pessoas Muitas vezes Acham que aqueles números Que estão aí embaixo Estão inscritos 2 mil 100 mil 200 mil 300 mil Quer dizer alguma coisa Na realidade Quer dizer nada Eu não Como eu falei Eu não sigo ninguém Fico na minha Nunca mudei Meu jeito de ser Isso é o que assusta Várias pessoas O cara xinga demais O cara fala O cara fala mal Disse O cara fala mal Daquilo Igual eu falei A minha realidade é essa Se estiver bom Para mim está bom Eu falo que está bom Se estiver ruim Está ruim Eu falo que está ruim Eu mesmo Se tiver que mandar o cara Ir para puta que pariu Eu mando ir para puta que pariu Se tiver que parabenizar Eu falo assim Pô Foi top Parabéns Você vai te chamar O cara de corno Você é um corno Por isso que fica Tipo assim Eu vejo lá Às vezes entra um monte de gente E ao mesmo tempo Sai um monte de gente Tem vídeos aí Aqueles que eu falo Que eu expresso Algumas opiniões E tudo mais E falo Sai um monte de gente Que sai Que o cara fica O cara xinga demais O cara fala Quem me conhece aqui Na realidade Ou quem Que eu tenho Algum tipo de amizade Mesmo que nunca me viu Pessoalmente Mas A gente troca ideia Pelo whatsapp Alguma coisa E sabe como é que eu sou Então assim Do jeito que eu falo aqui Eu falo lá Tem que mandar tomar no cu Eu vou mandar tomar no cu Por que eu tenho que ser diferente Só que isso aí É aquela famosa coisa Eu acho que o pessoal Muitas das pessoas É acostumado com o mundo Da televisão Onde tudo é fantasiado E tem muitos que criam A personagem E vivem naquele personagem ali Que não consegue manter Aquele personagem Por muito tempo Porque Como é que faz? Porque nem palhaço Que é palhaço Consegue ser palhaço O tempo todo O cara chega uma hora Que ele cansa Vai deixar de ser palhaço ali Pô, eu trabalhei minha vida Toda em circo Sendo palhaço Mas chega uma hora Que ele chega Chega em casa Que ele tira aquela Bolinha vermelha do nariz Ele cansa de ser palhaço Quem que mantém isso? Ninguém A mesma coisa do YouTube Pode manter um personagem Pra um certo ponto Mas depois você vai cansar E chega Aí o neguinho Que batia palma pra você Ele sai do seu canal E vai te xingar No canal do outro Aí o que eu falo Além dessa falsidade Eu não tô Eu não tô em grupo De ninguém Não sigo ninguém Não troco ideia Com ninguém Às vezes com o Bruno Mas é muito Tem muitos que mandam mensagem Falando do canal O cara abriu o canal E tudo lá Foda-se Eu não quero saber Eu não quero saber Porque é aquela Se a gente faz A gente fica esperando Um retorno Mesmo Faz o bem Sem olhar quem Acho que o instinto Ser humano Acho que é inevitável Por mais que a pessoa fale Não, eu faço e esqueço Mas lá no fundo No fundo Acho que ainda fica Aquela coisinha Pô, será que o cara Vai me agradecer? Será que ele vai reconhecer Aquilo que eu fiz? Por mais que a pessoa Seja ali Não, eu fiz e foda-se Não quero saber Então Fiz o bem Não olhei a quem Esqueci Mas eu acho que Lá no fundo Lá na beiradinha Do brioco A pessoa Esperando aquele Reconhecimento Será que esse cara Vai reconhecer Isso que eu fiz pra ele? Aí a pessoa Não reconhece Aí chega lá na frente Você que tinha falado Que não Eu faço Não quero retorno Pra mim Não quero retorno Aí você Pô, eu fiz um trepo caro O cara nem brigado Falou pra mim Vai tomar no seu cu O que eu detesto É negro ingrato E eu já Pra evitar ingratidão Eu já não faço Eu já evito E já Mesmo às vezes fazendo Tentando ajudar Tentando fazer alguma coisa Tentando dentro das minhas Pequenas possibilidades Isso aí é tomar na tarraqueta Então é aquilo que eu falo Acho que Nesse semáforo Eu tenho que virar Nessa bagunça Ah, acredito Vai seguir o canal do cara lá O cara não sei o que Não, não quero saber Não sigo Não sigo Não escrevo Não sigo Não Tá bombando Bom pra ele Tá afundando Bom pra ele Do mesmo jeito Ah, porque o cara Você falou Não sei o que Dos tipos de caminhoneiro Vai lá ver O sucesso do outro Sucesso de que? Do que? Qual que é o sucesso? Eu não consigo ver Esse sucesso Que muitos falam O cara tá com Não sei quantos mil inscritos lá E? Qual que é o sucesso? Fala pra pessoa E lá dá uma opinião Pessoal dela Pra você ver Se aquele sucesso Todo vai ficar lá Não fica Porque neguinho Vaza Sai todo mundo Não curto mais você Porque você falou isso Não curto você Porque você falou de política Não curto você Porque você falou de homossexual Aí você vira uma marionete Acho que é aqui É, né? E eu passei com vermelho aqui Nem vi Você vira uma marionete Você não pode dar opinião Você não pode Você tem que ser de acordo Com aquilo Que os outros querem Você não é você mesmo E como eu falei Todo bom palhaço de circo Chega um dia que ele cansa Ele não vai conseguir manter As palhaçadas dele A vida toda Eu penso assim E eu sou daqui Eu sou realista Eu faço Tudo aquilo que eu faço Eu procuro um retorno Tudo Se eu trabalho Eu quero um retorno Eu quero o meu salário Se eu vendo isso Eu quero um retorno Eu quero o dinheiro daquilo que eu vendi Tudo que eu faço Eu não faço nada Por nada Pra mim Quem fala que não faz Não, eu faço Não, pra mim é hipócrita Esse lugar é uma bosta Este lugar é um curso Vamos ver se eu consigo dar uma ré lá Os carros não passam de parar Não para de parar Enrolar na língua Não para de passar a cara atrás Não para de passar a cara atrás Aí Com o negócio apitando E tudo Neguinho não para De socar o carro lá atrás Não para de passar a cara 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 atrás Manobrita não é a primeirita Será que nem manobrita pode ser considerado isso aqui É só esticar a live de ré E era aquilo que eu tinha falado Valoriza que é o que eu tinha falado Valoriza aquilo que é seu, valoriza aquilo que você soa pra ter Porque o que você faz, o que você mesmo faz pra você mesmo Tem que ser o melhor Tem que ser o melhor Aquilo que eu faço pra mim mesmo, pra mim é o melhor Meu caminhão é o melhor, meu carro é o melhor Minha bicicleta é o melhor Meu sapato furado vai ser sempre o melhor Porque é meu, suei e batalhei pra ter Tudo aquilo que eu faço Se eu vou trabalhar, se eu vou suar, se eu vou aquilo Eu espero um retorno Se eu faço o meu bom trabalho pra uma empresa Eu espero que ele seja, que a empresa minha Que os funcionários que trabalham comigo As pessoas que trabalham comigo Os lugares que a gente vai A empresa seja apreciada É aquilo que eu quero Eu não faço, não, a gente faz o top Por nada Não, negativo A gente faz o top A gente faz o melhor nosso Porque eu quero um retorno Eu quero que a empresa seja apreciada Eu quero que o motorista meu Quando sai de tal lugar O cara liga pra gente Fala assim Ó, essa é a mesma carga Foi tudo ok Parabéns pra organização Parabéns pela empresa Parabéns por aquilo que foi desenvolvido e tudo É isso que eu quero É, eu não E o cara vai me pegar a roupa aqui Você tá bem? Oi, meu irmão, você tá bem? Sim, você tá bem? Não, 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 não Não, não é tão ruim O cara está lá pra você Sim, eu acho que você tem 19, Paulo Emelie? 19 Traga pra trás Oh, meu Deus Ok, eu vou provar Tchau, meu irmão O cara assustou Falei que tem 19 e ele não gostou não Nada é por nada, velho Eu falo Eu falo aquilo que eu penso Aquela realidade é essa Eu falo aquilo que eu penso Eu falo Como eu vejo as coisas Se é o que eu sou aí pra ter Pra mim é o melhor Se eu faço um bom trabalho Eu espero um reconhecimento Eu espero um reconhecimento É aí que eu falo Nego ingrato E falsidade, velho Eu fico assim Eu fico assim Caraca, bicho Ah, eu sou seu fã, velho Beleza, bicho Não tem que ser fã de ninguém, cara Não tem que ser fã de ninguém Não sou nenhum aço de cinema Tá, beleza, velho Mas pera aí meu canalzinho aí Dá um canalzinho E crescer aqui, bicho Isso aqui já basta pro cara Achar que já tá sentado num trono Igual um rei e uma rainha Não fala com você mais Aí é o que eu falo, né Você pode fazer uma vez Duas vezes, três vezes Depois você começa a raciocinar Pera aí, porra é essa Porra é essa Pra que, pra que, pra que Pra que eu quero isso pra mim Não Aí eu falo, né Quando a pessoa fala pra mim Ó, segue o canal Não, não sigo Não sigo Entra no canal Não vou entrar Fala, não sei Não vou falar Na época lá Lá atrás A gente fazia junto Se misturava Aquela coisa Era top, né Top Top Tem alguém a fazer ação carne Lá em casa? Não Tem alguém que vai lá E fala assim Porra, né Você me deu força Isso, aquilo ali Não sei o que Não é só comigo também, não Isso que eu tô falando Não é só comigo Isso acontece com todo mundo Principalmente Quem tá no YouTube Eu tenho certeza Que muitos que tem canal Que fica nessa É a mesma merda É a mesma merda O que acontece comigo É aquele negócio, né O cara tá aqui um pouquinho Pra mim não tem isso aqui, né Mas o cara tá aqui Você tá aqui Com números Números, né Aqueles são números Né, um tá aqui O outro tá aqui O cara faz isso aqui, ó Ele vai e chega aqui Pronto Você, né Que arrastou esse cara De baixo pra cá Ele já para de falar com você Porque já tá no seu nível Ou na cabeça dele Já tá melhor Pra ele Ele que tava aqui Você aqui Pra ele que chega aqui Perto aqui Ele já tá aqui, ó Pronto Você já não existe mais Já saiu da lista Ele vai procurar outro Que tá aqui, ó Aí ele vai lá Não, esse aqui Cara, seu seu fã Aquele que ele é Não, seu seu fã Seu seu fã Ele vai chegar Vai chegando Quando chega no nível Esse aqui já sumiu também, véi Acabou a amizade Acabou tudo Não fala com você mais não, véi Pô, Deus Aí ele vai lá E passa um pouquinho mais pra cima E fica nisso aí E fica nisso aí Aí fica alienado Aquela merda dos números Do YouTube Achando que não sei o que E o canal Às vezes não anda Não vai Porque se você não colocar Do jeito que eles querem Não fala do jeito que eles querem O trem não anda O trem não funciona O trem Não vai, não vai Mas o cara na cabeça dele Tô famosão, véi Eu tô top Eu tô pica Eu tô Eu tô Pauzuda da situação Abucetuda da situação Só o cara aí A desse modelo Foi mal lá Mas não tem nem Eu não tenho nem Que me desculpar, né Porque lá não foi Não foi culpa minha Não foi problema meu Que lá Se o sistema Faz aquele tipo De erro deles ali Eu não vou pedir desculpa Pelo YouTube Porque eu não vou pedir desculpa Pelo YouTube Porque se você grava O negócio em 4K Em tudo E filezinho E põe lá E o trem vem todo cagado Depois Porque não sei Que diabo que acontece Eu vou te pedir desculpa Pra quem? Do quê? Ô, desculpa aí Porque a plataforma É uma bosta Porque você coloca o negócio E a plataforma Vai lá e caga Não Não foi erro meu E é o que eu falo Muitas vezes também Eu repito a mesma coisa Eu não sou daquele O que eu falo Igual palavras Uma vez que ela Sai da boca Não volta Acho que eu nunca fiz vídeo Aqui retratando O que eu disse Ah, foi mal lá Não, não sei o que Não sei o que Tá, velho Falei, falei Já era Era a minha opinião Naquele dia Talvez lá na frente Quando eu chegar lá na frente Eu vou chegar e falar Pô, antigamente eu pensava assim Agora eu penso diferente Mudei de ideia Porque eu amadureci Pode até ser Mas uma coisa Que eu falo aqui Agora aqui Porque é um modo Que eu penso Que eu vejo aquilo ali Véi, saiu Já era Já foi Já foi Palavra Um tapa na cara Um burro na cara Um tiro dado Não volta A bala não volta A merda não volta pro cu E a palavra não vai voltar pra boca Já era Saiu, já foi É inútil ficar lá Como eu vejo muitos youtubers Acaba ficando pior Acaba ficando pior Falou, falou Já era Talvez amanhã você fala Não, eu errei no passado Porque eu pensava nesse modo Porque eu pensava nesse modo Hoje eu já penso no modo diferente Porque pensar no modo diferente É evoluir Não é Não tem nada de ruim Porque você tá evoluindo Você tá amadurecendo Você tá evoluindo Ontem eu vinha preto Hoje eu tô vendo cinza Amanhã eu tô vendo branco Pô, legal O cara tá evoluindo O cara tá ficando, né Tá amadurecendo com a cabeça Beleza? Tá aí Mais um vídeo pra vocês Aí Dezenove falas O cara O cara não gostou, né O cara Leva de volta, né O professor Leva de volta Tá aí Eu vim por ali, né A gente esticou o caminhão lá E Volta de ré pra cá Tá aí Não queria ofender ninguém Sem É só uma trocada de ideia Aí Normalzinho Como a gente faz de vez em quando Beijo na bunda Até a próxima É É É É É É É É É Eu acho que ele tinha ficado bom Mas É É É É É É É É É Tá vendo a faixa no chão ali? Ela tá um pouquinho mais pra lá. Ela tá bem em cima, certinha. Ela tá um pouquinho mais pra lá. Ela tá um pouquinho mais pra lá. Fuma! 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 Fuma!